Samanta e Mirella tentaram unir novamente os seus pais, mas infelizmente o plano deu errado e eles acabaram brigando. As meninas ficaram muito tristes e agora não sabem mais o que fazer. Mas afinal, será que elas vão conseguir unir os dois? Ou será que é melhor nem tentar? Para saber tudo o que irá acontecer, assista até o final e venha se divertir e viver fortes aventuras com essa família aqui no canal Radassa Love Blocks. Mirella, não demora, filha. Terminei. A Samanta já está aqui embaixo. Tá. Finalmente, filha. Eu não preciso dar a Samanta como exemplo. É, não precisa. Ai, meu Deus. Por que vocês estão assim hoje, hein? A senhora esqueceu o que aconteceu. A senhora e o papai ficaram brigando que nem gato e cachorro ontem. Ai, crianças. Vocês ainda vão ficar falando sobre isso? O pai de vocês é que é um teimoso. Eu vou, meu Deus. Eu não faço nada. Mamãe, a senhora faz sim. A senhora fica implicando com ele. Ai, meu Deus do céu. Só vocês mesmo. É, vocês querem que eu prepare o pudim que vocês amam? Não. Tá bom. Então vocês querem que eu faça macarronada? Não. Lasanha? Não. Aqui é merenda, mamãe. Não, eu tô falando pro almoço. Tá querendo agradar a gente porque fez besteira. Ai, o que vocês querem que eu faça, então? Hum. Que tal a gente convidar o papai pra jantar hoje aqui? Nem pensar. Vou fazer o meu cereal. Mamãe, o papai chamou a senhora pra casa dele pra gente poder ter a noite do cinema e família. E a senhora não quer atribuir chamando o papai pra vir pra cá. Olha, filhas, eu acho que a gente vai acabar brigando de novo e o melhor que a gente faz é ficar bem longe um do outro. Mas vocês têm duas filhas juntos. Vocês não podem ficar sem se falar. Isso é falta de imaturidade. Você vai comer o meu cereal? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu vou pensar. E se for o caso, quem sabe eu deixo. A gente vai ter minha macarronada de manhã e lozinho de noite. Ótimo, então. Assim eu não preciso chamar o pai de vocês. Precisa sim, mamãe. Não é, maninha? Sim. E uma coisa. Sim, eu já fiz a minha tarefa ao que é maninha também. Ok. E vocês pretendem fazer o que agora? Me dar de motinha. Tá, então eu vou fazer a comida. A gente pode chamar o papai? Ai, meu Deus do céu. Mãe, quem é a favor do papai vir? Diz eu. 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 Somos a maioria. Tá bom, podem chamar ele. Vem, mãe. Tô indo. Obrigada. Meu Deus. Tá, duem. Não é pra sair daqui das redondezas, crianças. Enquanto vocês vão brincar, eu vou fazer a comida, tá bom? Tá bom, mamãe. A gente sabe. A gente vai só convidar o papai. Tá, mas digam pra ele que não é pra ele vir com briga pro meu lado. Não, minha não. Já vai vir com briga, isso sim. Não, não fala isso. Eles vão se dar bem. Não é possível. Papai! Ah, oi. Oi, minhas pequenas. Entrem. Temos um convite pro senhor, papai. E na nossa casa de jantar. Ah, não vai dar, ó. Por que não? Vocês esqueceram que hoje é a praia com a... com a Miranda? Amanhã, então. Ah, não. Eu tinha esquecido. Desmarca com ela, papai. Ai, tudo bem. Eu vou ligar pra ela. Vamos ver se ela entende. Se ela não entende, não é ela. Só isso. É, você não tem que agradar ela. Você tem que agradar as suas filhinhas. Não é mesmo? Tá bom. Eu vou falar com ela aqui. Cuidado, filha. Ai, maninha. Pra onde a gente vai? A gente vai dar uma passada pela rua. E esperamos o senhor mais tarde na casa da mamãe. Não falte, senão a gente vai ficar muito triste. Tá bom, crianças. Eu vou. Mas, ó, vou logo avisando, hein. Se a mãe de vocês começar com briga... Papai! Quem começa é o senhor também, papai. Pelo amor de Deus, parecem duas criancinhas. Eu não tô conseguindo subir. Meu Deus do céu. Ah, consegui mais descer. Pera. Meu Deus. Meu Deus. Foi muito difícil. Pela madrugada. Cuidado, filha. Quer que eu te ajude? Não, papai. Eu consigo. Ai, meu Deus. Tá. Ó, ó, cuidado, tá? Vocês são pequenas. Olhem pro lado e pro outro. Pelo amor de Deus, cuidado. Papai, muito preocupadinho. O que que a gente pode fazer pra noite do jantar ser muito especial? Star Brooks. Fazer o quê? Comer? Alguma coisa? Não, Starbucks não. Star Brooks. Star Brooks? É. O que você quer comer aqui? Eu queria ir pra sua veterinária. É que a gente vai comprar um... Uma... Um... Qual o nome? Uma... Ah! Pra gente comer ou pra levar pra mamãe? Pra gente comer. Hum! Hum... Vamos. Eu deixo o dinheiro aqui no caixa. Tá bom. Vamos lá. Vai querer um cappuccino ou o quê? Ah... Eu não sei. Eu deixei aqui. Eu posso ir pilotando a moto agora? É porque você não... Não! Por favor. Não, mas se você... Você tá comendo. Hum... Você também tá. Não tá ainda não. Eu botei... Eu botei pra entrega. Que tal a gente brincar aqui, ó? Sobe na minha moto. Na nossa moto. É nossa. Sim, eu sei. Eu tenho uma ideia, manhinha. Sabe quando o papai for lá pra casa? A gente vai fingir que tá com dor de barriga e vai... Pra nosso quarto. E aí a gente vai botar uma música romântica. Pra eles ficarem juntinhos e não brigarem. O que você acha? É uma boa ideia que você vai fazer. Você é doida! Pera com isso! Pelo amor de Deus! Mas não a gente. É pra limpar a moto. Não nós duas juntas. Samanta. Ô, Mirela. Samanta sou eu. Meu Deus. Pela madrugada? Eu tenho uma tomate cabeça. Não se preocupa. O que a gente vai comprar aqui nessa loja de conveniência? Não é isso. Ah, não quero. Quer dizer, eu nunca comi esse azul. É bom? É de pimenta. Ixi, não gosto de pimenta. E olha só. O que mais que tem aqui? Ah, eu vou querer um pouquinho desse suco. Esse roxo, ele é muito bom. Maninha, eu não tô conseguindo fechar. Não, maninha. É porque você tem que clicar. Help. Conseguiu. Fizerme. A gente pode botar isso no jantar. Eles vão voltar a ficar juntos. Vamos. Temos um jantar especial pra preparar. A gente só vai se divertir primeiro. É, se eu conseguisse subir, né? Vamos lá. Passeia. Vamos lá. Passeia. Pra onde a gente vai? Pra coisas pro mercado. Pra gente pro jantar. Tá bom. Eu te ajudo. Eu vou querer... Maçã. É, a mamãe é toda fitness. Chocolate pro papai. É, já papai ama doce. Parece uma formiga. A gente é o meio a meio. É, tem horas que a gente tá mais fitness. E tem horas que a gente é mais formiga mesmo. Olha, tem bastante... Uma mulher. Uma mulher. Pelo amor de Deus. Vamos usar leite. Pro cereais. Sim, tá, tá. A gente pode fazer até um cremezinho com leite também. Ih, eu não sou nem besta. Eu vou levar uma pizza pra mim comer no caminho. Hum. Purixão. A chacora. A chacora. A chacora. A chacola. Vamos ver se eu consigo. Ups, eu consegui de primeiro. Meu Deus. Meu Deus. Eu consegui de primeiro, mas tá aqui aí depois as bestas no chão. Vamos. O que mais eu preciso de... Ah, sua veterinha. Você queria ir? É, eu queria ir na sorveteria. Porque, olha, a gente mal vem na sorveteria. Já que a mamãe liberou pra gente a mesada esse mês, a gente tem que aproveitar. Eu tô comi. Eu tô quase com um milhão. É, eu tô juntando um bocadinho também. Não é fácil, mas é necessário. Babacão, a minha chip, o butter cake, o vanilla, o chocolate. Ah, não sei qual é o seu favorito. O meu chocolate. O meu babacão. Então, pega aí. Eu também de melta. E de butter cake e vanilla chocolate. Todos são meus favoritos. Ai, assim fica difícil, né? Vou de menta. Tá. É bom. É porque ele é azeidinho, né? Pronto. Já comeu. Já. Você tá comendo também. Come já. Ai, meu Deus. Você é teimosa. Eu já comi, mulher. Pelo amor de Deus. Tu vai esquecer de mim, não, Jubicléia. Ô, mulher, para de ficar pulando aí. Você não sabe mesmo. Pronto. Consegui, estressadinha. Vamos dar uma passeada. O que é aquilo que tá acontecendo na escola? Cesta. Na escola? Meu Deus. Vamos dar uma bisoiada. Por que a escola? É perto do cemitério. Perto não, né? É perto demais. Isso me dá uns arrepios, sabe? Eu tenho até medo. O que foi isso? Somos nós, papai. Tchau. Amo você. Cuidado, crianças. Maninha, vai mais devagar. Você sabe que eu não sou radical. Calma, maninha. O que você vai fazer? Eu vou invadir. Mas, maninha, é a casa do papai. A gente mora praticamente aqui também. Eu sei. Por isso que eu vou invadir. Meu Deus. Você quer dar um susto nele? Não, não é isso. Ai, maninha. Mas é o que eu sempre faço com as minhas amigas. Como assim? Cuidado. Você é maluca. Se papai descobrir, você tá frita. Meu Deus. Me faz um barulhão. O que foi isso? O que foi isso, ladrão? Polícia. Meu Deus, ele me deixou aqui. Que bela irmã você é. Socorro, cari. Meu Deus, amor, maravilhosa, hein? Desculpa. Me deixou sozinha. Até porque eu tinha caído. É, aí eu fico lá, feito tonta. Ai, minha parada é a culpa. Mas, amado, saiu correndo, mulher. Eu sem querer deixar o freio, não... Eu sem querer não tranquei ela. Meu Deus. Daí ela saiu correndo. Daí eu tive que subir bem rapidão. Ah, tudo bem. Mas não esquece de mim, mas não. Ei, ei, ei. Essa foi por pouco. Quase que a papai me achia saudável pra mim, sem eu ter feito nada. Ai, minha sensação é que a gente... Nossa, só se for pra você. Pra mim foi terrível. Desculpa. Parece que eu cometi um crime. Foi horrível. Não, não gosto de lembrar. Tchau, maninha. Sabe o que eu comprei pra você? Pra retribuir. Tá tudo bem, crianças? Sim, sim. É, tá. Olha o que eu comprei pra você, maninha. Hum, tá. Agora eu te perdoo. Ah, mãe. Já falamos com o papai. Ele vai vir. Eu volto. Tá bom. Tudo bem, crianças. O que é que eu não faço por vocês, hein? Eu volto. Maninha, eu já volto com a moto. Pra onde ela vai, mamãe? Não faço a melhor ideia. Melhor ideia. O que foi isso? Ai, meu Deus. Tem alguém aqui? Eu sei que tem. Peraí. Ah, você tá aí fora, né? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ah, não. Eu tenho que botar câmeras aqui. Duvido que isso aconteça com câmeras. Maninha. Você não sabe o que eu fiz? Eu colei uma carta da mamãe e fiz um barulhão. Você quer? Calma, a gente precisa conversar a sós. E eu não posso estar aqui? Não. É melhor sair e fazer a comida. Tá primando. Ai, meu Deus. Pior que é verdade. Tá, eu vou olhar aqui. Vem, maninha, aqui pra cima, que ela não vai vir. Ai, meu Deus. Eu vou ter que fazer tudo de novo agora. Vem, maninha. Tá indo. Você não sabe o que eu fiz. O que? Eu colei antes uma carta da mamãe dizendo, por favor, venha. Sério? Sim. Daí eu fiz um barulhão pro papai. E ele... E ganha, geninho. E ele achou que era um ladrão. Meu Deus. E ele disse que ia colar câmeras. Mas você acha que ele vai achar essa carta? Sim. Eu coloquei bem na cara dele. Eu coloquei um vermelhão pra ele ver logo. Hum, maravilha. Depois uma e vai achar seu papai pra dar um susto nele. Meu Deus, coitado. Eu acho que dessa vez a mamãe e o papai vão voltar a ficar juntas. A Helena, que fez esse barulho e mandou essa carta pra mim. Eu ainda sinto sua falta, Maurício, e quero recomeçar. Te espero hoje à noite no jantar. Até rimou... Eu não acredito. É o dia mais feliz da minha vida. Será que realmente eu e a Helena finalmente vamos ficar juntos? Eu só tô achando estranho porque eu não tô reconhecendo muito a letra. Mas, ah, deve ter mudado a letra dela, né? Até porque não é o jeito dela. Tá, eu vou me arrumar. Quero ir bem bonita. Ai, mãe, eu amato pra você. Eu mal sei andar. Direito com as minhas pernas, quanto mais que eu amato. Ai, meu Deus. Algo me diz que isso não vai dar certo, maninha. É pra você. Você não quer fazer corrida, né? Não, não. Tinha doida. Cuidado, hein, meninas? Tá, mamãe. Meu nome é Cuidado. Agora o da Samanta. Aliás, Mirela. Não é Cuidado, não. Não se preocupe, eu não vou dar um susto nele. Eu só vou invadir. Não faz isso. Ele vai perceber que foi você que escreveu a carta e aí já era nosso pai. Não vai, maninha. Tá, vamos brincar. Eu vou tentar escrever ao máximo com o coletor da mamãe. Então eu vou dar uma volta pela cidade. Quem chegar primeiro na praia, vence. Ai, meu Deus. Eu tô chegando na praia. Toque, toque, toque. Tera, eu conheço essa voz. Ah, quem será? Eu conheço, eu conheço. Será que é aquela maluca da Miranda? Não. Uma voz muito fina pra ser a dela. Vem, mamãe. 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 O que é que você quer fazer? O papai achou que era Miranda que tava batendo ali. Mãe, não fala dessa horrorosa. Menina, devagar, pelo amor de Deus. Eu também. É verdade. As nossas notificações são subaquáticas. É, mas mesmo assim... Meu Deus do céu, por que que eu só... Eu aceito tudo o que você fala. Menina! Não, meu Deus. Deus, por que que a gente é assim? Mimim, misericórdia. Mimim, misericórdia. Mãe. Por que que você vem na minha moto? Hã? Vem na minha mão. Eu? E com você? Mimim, eu sou uma fraca. Tá ficando forte pra parar de chegar daqui a pouco. A gente tem que estar lá pra dar tudo certo. Vamos, vamos. Meu Deus do céu. Eu já deixei. Meu Deus, eu caí aqui embaixo. Só corro. Consegui voltar, Ufa. Onde é que você tá? Calma aí, me segue. Achei você, Ufa. Ai, ai, ai. Ai, desculpa. A moto é... Ela também é muito boa. Meu Deus. Mas se ficar batendo na moto. Vai chegar só o bagado, vai estar. Meu Deus. Ainda bem que essa moto é feita de tudo e qualquer coisa. De concreto, um monte de coisa. Meu Deus. Minha moto ficou presa. Misericórdia. Eu cheguei primeiro que você. É óbvio. Minha moto ficou presa porque assim me empurrou. Ah, desculpa. Meu Deus. Desvegamos. Vamos, vamos, vamos. Mamãe. Tudo certo com o jantar? Sim, crianças. Está no forno e daqui a pouco vai estar tudo aqui na mesa. Mas o pai de vocês já está atrasado. Não está atrasado não. A comida que está atrasada. Calma, mamãe. Ele já está vindo. A comida da senhora está muito atrasada. Ah, é porque eu queimei naquela hora. Aí eu tive que refazer tudo de novo. Hum, tudo bem, mamãe. Relaxa. Eu sei que a senhora quer agradar o seu grande amor. Parem com isso, meninas. Mamãe, é o tamanho do cibolo. Meu Deus, não é um bolo, não. É uma torre gigantesca em formato de bolo. Gostaram, crianças? Sim, amamos. É, quero mostrar para o pai de vocês como se faz um jantar de verdade. Ai, mamãe, por favor. O que foi? Não falei nada demais. Então, estou bonita? Está cheia. Maravilhosa. Não tem como a senhora ser feia. A senhora nasceu muito linda. Ah, bondade sua. Maravilhosos são vocês. Hum, tem alguém tocando a campainha? Deve ser o pai de vocês. Quem vai lá atender ou vocês querem que eu vá? Quero que eu vá. Tá bom. Porque ele só vai jantar vocês, tá aí, gente? O quê? Não, 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 não. É um jantar em família. Foi isso que vocês falaram para mim, meninas. Não falamos isso, não. Maninha, vamos se esconder e ficar vendo. Sim. Vamos lá. Pelo meu drone. Tá, 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 tá. Meu Deus, tá, 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 tá. Tô indo, tô indo. Vem pro André de Cima. André de Cima. Ai, meu Deus. O que eles vejam? Piu, 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 piu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá, uma ficha, meu Deus. Eu trouxe essas flores pra você, Helena. Flores? Pra mim? É, sim. É, você gostou. Ah, obrigada. Vamos ver mais, vamos ver mais Você vai trazer flores Que romântico É, pode colocar as flores em cima da mesa Depois eu vou pegar um jarro de flores E vou botar ela nele Vamos lá, Fih Vamos lá mais perto agora Vamos lá mais perto, maninha Cadê as meninas? É, boa ideia, eu não gosto de ficar vendo só pelo drone Eu quero ficar observando de perto também Até porque eu quero ver todos os espaços desse lindo casal Coitado Fica bem aqui, de trás do seu vácuo De trás da bunda Desculpa De trás do... Como é o nome desse negócio, Fih? Senta aqui, senta aqui Elas não vão vir pro jantar? Vão, crianças Meninas? Ah, finalmente estão aí Ah, que lindos A gente vai beber água Olha, nada de vocês ficarem fazendo hora Venham pra cá Sericórdia Tá, a gente vai até beber água A gente vai ficar aqui Elas estão esquisitas Uhum, muito esquisitas Pode se tentar, Maurício Eu fiz a comida Uau Vem aqui na academia fazer hora Minha nossa Tudo isso Que honra Muito obrigado Fazendo exercício Do nada Fazendo mais exercício Do nada Crianças Estamos indo A gente chega de água Ah, tá Eita Senta do lado da mamãe Papai Tá bom Deixa eu ficar pertinho Do papai Da mamãe Ai, meu Deus Estão se comportando mais Não estão, crianças? Mamãe, a comida Dá pra ela Desculpa Tá, botei já Como essa maravilhosa comida Que a mamãe fez, papai? Ah, sério? Sim, sou uma ótima cozinheira Tá, eu vou experimentar Mas me fala Como é que você tá, Helena? Estou bem Estou faltando Eu lhe soltar Que ela cozinhava ruim É... E você? Participando Melhor agora com vocês, é claro Ah, que linda Uma cantada do papai É, que romântico Ah, eu tô comendo um pouco disso Sim, eu tô tão nervosa Que eu não consegui nem tocar na comida É só você ficar comendo assim Ah, de nervoso Entendeu? Tudo Tipo nojento Não, e a mamãe E o papai vai ficar tipo Com nojo E vai acabar o jantar Melhor não correr esse risco Vai experimentar, papai Não nojo Sim, não é nojento Eu quis dizer que é tipo Morda com força Ai Uau Essa comida tá muito boa Foi você mesmo que fez, Helena? O quê? Como assim fui eu mesma que fiz? É claro que fui eu Assim, né Porque eu... Quero dizer inconveniente Mas você mal cozinhava Antigamente a comida era muito ruim Às vezes tava muito salgado Às vezes muito insosta Às vezes tava... Dava pra jogar na parede assim E ficar grudado Eu não acredito que você tá falando isso pra mim Meu Deus Se não é uma briga E por favor Se vocês entregaram Aí é? Você esqueceu da cartinha romântica Que você me enviou hoje? A romântica Eu vou entregar a cartinha romântica pra você Eu tenho mais o que fazer Vamos aqui Vamos pra... Aqui, aqui, aqui Vamos, vamos, vamos Vamos fugir Meu Deus Não, fugir não A gente vai se esconder Vamos fugir Acho que agora já Deu ruim pra nós Porque eles descobriram a cartinha Olha aqui Fique sabendo que eu jamais faria isso Com certeza foi outra pessoa Que escreveu essa carta pra você E não fui eu Ah, eu sabia Até porque você não é nem um pouco Simpática, né Helena? E quer saber? Sua comida era muito ruim mesmo Ai é? Sai da minha casa agora Sim, vamos É sábado possível Pera aí Eu já sei quem escreveu essa carta Ah não Meni em nós Meni em nós Eu já sei quem escreveu essa carta Eu já sei quem escreveu essa carta